Eu vou te dar um exemplo, que é a minha área. Se eu fosse presidente da República, eu faria uma lei e eu resolveria, em boa parte, o problema de álcool e direção, ok? A minha lei seria o seguinte. Se um indivíduo for pego dirigindo alcoolizado, ele perde a carta, ele é preso e o carro dele é apreendido, leiloado, vendido e o dinheiro que arrecadarmos vai servir para gastarmos com prevenção a acidente de trânsito. Se você fizer essa lei, eu te pergunto. Alguém vai arriscar a bebê? Você vai pensar duas vezes antes de fazer. Ele fala, eu vou perder meu carro, eu vou ser preso. Então é melhor eu seguir a lei. Eu vou pegar um táxi, eu vou andar de bicicleta, eu vou pegar um Uber. Entendeu? Ou a gente faz uma leidura, ou senão o brasileiro arruma um jeitinho. Mas você não acha que lei a gente até tem? Por exemplo, todo mundo sabe que não pode beber e dirigir, você é punido. Todo mundo sabe que você não pode matar uma pessoa, mas as pessoas matam. Todo mundo sabe que tem lei para isso, tem punição para isso, mas as pessoas fazem. Eu acho que o problema talvez não esteja na lei em si, mas em fazê-la ser cumprida. Não passa um pouco por isso? Não, mas eu sei, mas eu estou dizendo, essa lei do trânsito, da bebida alcoólica, ela seria cumprida em todo o Brasil. O cara foi pego dirigindo e embriagado, amigão, seu carro agora é do Estado, nós vamos leiroar. Mas tem que cumprir a lei, certo? Porque não adianta ter a lei e continuar com um dinheirinho para o policial impunir, fazer outra coisa. Eu vou te dar um exemplo, Thiago. Duas leis que foram cumpridas sem precisar de fiscalização. Vou te mostrar. Primeira delas, lei Cidade Limpa na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela tinha cartazes... Aqui também tem. Aqui em Belo também tem. Mas eu queria. Ok. Aí veio o prefeito Kassab, na época, e fez a lei Cidade Limpa. E a lei Cidade Limpa dizia o seguinte, você pode ter, no máximo, 10 metros quadrados de placa com a propaganda da sua empresa. Se tiver 11 metros, a multa, eu não sei o valor, mas a multa era alta. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte da promulgação e sancionamento da lei, eu vi na Rua Augusta, já os comerciantes arrancando aquelas propagandas enormes. Mas aí é uma coisa que todo mundo vê, não é? E se enquadrando. E se enquadrando. Outra lei foi a lei do fumo. A lei do fumo? Quem fez a lei do fumo no Brasil? Foi o Maluf, não foi? Não. Porque os políticos não queriam fazer a lei do fumo. Por quê? Não foi popular. Você vai pegar bronca de quem fuma. Sabe quem teve coragem na época? Quem? Prefeito de São Paulo, José Serra. Ah, foi José Serra? Ele fez a lei. Quando ele fez a lei, e a lei punia quem? Punia os bares e restaurantes. Se alguém for pego fumando em bar e restaurante, a multa era alta. Na reincidência, ou na terceira vez, fecha o bar. Sabe o que aconteceu? Eu estava num bar, logo depois da lei, uma pessoa acendeu o cigarro, o dono falou, pelo amor de Deus, me desliga esse cigarro, eu não quero ter problema com a prefeitura. Então, quando a lei é rígida e a pessoa sabe que vai ser punida, Tiago e André, o brasileiro não é bobo, ele fala, eu não vou pôr a mão nessa cumbuca. Então, nós temos que fazer exemplos como esse para o futebol, para intimidar as pessoas a serem mais educadas, pelo menos na força, pelo menos no medo de uma punição rígida. E aí